Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus Eternamente, Sábado, hoje rezamos Santa Mônica. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. É a prova concreta, minha gente, que a mãe nunca desiste. Santa Mônica rezou para a conversão de Santo Agostinho mais de 30 anos. E ela chegou lá, ela alcançou essa graça. Não é à toa que hoje nós honramos em nossos altares Santo Agostinho, como um dos grandes santos da igreja. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus. Jesus conta a história, minha gente, de um homem que foi viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e dividiu todos os seus bens. A um deu cinco, ao outro deu dois talentos, ao outro deu um talento. Cinco, dois talentos, eles trabalharam para quando o dono chegasse de sua viagem do estrangeiro, pudesse receber algo a mais. Assim fizeram. Eles trabalharam os talentos, eles trabalharam aquilo que receberam. Ao passo que aquele que recebeu um talento, ele não procurou fazer nada. Com medo do patrão, ele simplesmente guardou o talento recebido, os bens recebidos, e devolveu apenas aquilo que recebeu. Servo mal e fiel. Os outros não. Servos bons. Meu irmão, meu irmão, o que nós fazemos com os nossos talentos? Com os bens que esse Deus, que esse patrão, nos oferece gratuitamente. Às vezes nós somos tão ingratos, Deus nos dá tantas coisas maravilhosas, e a gente vai guardando simplesmente. A gente vai colocando no nosso cofre secreto. E a gente não expande, a gente não espalha essa boa nova. Portanto, é hora de trabalhar todos os nossos bens. Se Deus nos ofereceu, é hora também de oferecê-lo. Colocar lá na comunidade, nas pastorais que nós trabalhamos, que nós efetuamos os nossos trabalhos. Portanto, façamos isso sem vergonha e sem medo. Algo dado pelo Senhor, também é o momento do nosso ofertório. Devolver ao Senhor como um ato de generosidade. Desce sobre vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.